A CIDADE NO BRASIL 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 Foi aí que é uns 5 anos O Andano havia vários comediantes E o Toy Como assim? Havia vários comediantes e o Toy Como se o Toy fosse tipo um adereço Ah, o Toy! Não, o Toy O Toy vem no final para partir tudo E para dar alguma credibilidade e dignidade Aos comediantes Eu por acaso não Não? Não, foi o primeiro Ele não foi no fim? Ele foi o primeiro Mas o Toy cantou ou comediou? Não, cantou Foi o primeiro E o Tony Carreira também cantou Eu honestamente sinto que Há aqui claramente um desejo de atuar no Mega Picnic Que ainda não foi concretizado É? Vamos tentar adivinhar Eu diria que foi com o Toy E queres muito ir no caminho Na senda de Tony É ou não é verdade? Podes revelar Agora podes revelar Atuei com o Tony Carreira É, pá Ah, é! Agora apanhaste-me Agora apanhaste-me No Mega Picnic? Calma, calma Não foi com Não foi no mesmo palco Foi no mesmo palco, sim Aquilo foi Acho que foi em 2010 No Parque Eduardo Sétimo Foi no ano em que Portugal ia para o A seleção ia para o Mundial Em África do Sul Sim E foi Houve comédia Depois apareceu a seleção Antes de fazerem a viagem E depois foi o Tony Carreira E estavam 100 mil pessoas Fogo Ok É muito bom para o currículo Ficámos compreendidos aqui Não vamos a contar Mariana, eu sei que esta semana A internet esteve a brebulhar com cenas É verdade A internet bergulhou até ferver Mas depois alguém aceitou o desafio da Baleia Azul E mandou-se para dentro do texto de internet Que é... Vamos, mas é ao segmento A internet vê abaixo Vamos a isso A internet meia A internet meia A internet meia A internet meia Tchau, tchau.